Negra, nessa música em especial que a gente tá ouvindo, que é a Raiz, você tem a participação do Rael, e uma das falas dele me chamou bastante atenção, que ele diz o seguinte, né? É hora de se libertar, redenção, rainha de Sabá junto o rei Salomão pra exaltar, pra louvar a cor em questão. Qual que é o papel do homem pra amplificar a voz da mulher negra, do homem negro, né? Porque muito também se fala do feminismo, qual que é o papel do homem no feminismo? E do homem negro, do lado dessa mulher? Olha, é sempre importante na luta de qualquer causa, outras pessoas que não estejam sofrendo, lutarem juntos, né? Porque às vezes é difícil a gente, se a gente fala é vitimismo, é mimimi. Mas se você que é branca falar sobre o racismo contra o negro, isso vai nos ajudar, sabe? Eu acho que todo mundo que não tá sofrendo aquilo, mas que tá vendo, tem que lutar juntos. Que nem eu já falei, muita gente já falou, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofóbico, anti-homofobia, pelo amor de Deus, entendeu? Então eu acho que a gente tem que lutar juntos, como irmãos, como Bob Marley já falava, gente. Nós somos irmãos e temos que lutar juntos por todas as causas, mesmo que você não seja vítima daquela. E nessa música também você fala de Wakanda, né? Que é aquela terra ali que também a gente tem no filme do Pantera Negra, que foi super emblemático. Um filme de heróis negros trazendo ali todo esse conteúdo que antes não se imaginava, né? A gente só tinha super-homem, Batman, todos brancos, todos homens inclusive, né? Eu queria saber, a gente falou do Morgan Freeman aqui, um serviço que você disse que ele prestou. Quem que você acha que representa bem? O que é que você vê de muito legal que você pode falar? Pô, olha a representatividade agora de fato acontecendo. Ah, eu gosto muito de seguir a Alexandra Louras, que é a ex-consulisa francesa. Tudo que ela fala, assim, eu acho muito importante. Ela me fez, assim, mudar muita coisa da minha visão, enxergar na verdade, não mudar, né? Uma coisa que estava ali dentro de mim, colocar pra fora, né? Porque eu sempre escondi bastante, eu sempre fui uma pessoa muito pacata nas redes sociais, pacata no sentido de não me colocar demais, né? Eu sempre fui muito medrosa, virginiana, que morre de medo de crítica, de errar, né? Então eu sempre me coloquei. Entrar em polêmica. É, sempre me coloquei muito pouco nessas questões. E a Eliane Dias, né? Maravilhosa! Esposa do Mano Brau. Amo! É uma mulher forte que eu adoro. A Djalma, que eu acabei de conhecer, né? De perto, uma escritora excelente. É, Kathleen Conceição, que é uma dermatologista especialista em pele negra. Lázaro Ramos, né? Tem me ajudado bastante. O Topo da Montanha, essa peça que eu vi junto com a Thais Araújo também, me fez refletir bastante. Nossa, tem muitos. Eu tô falando, assim, dos mais próximos, mas tem muita gente que é ajudando na causa também. O Will Smith fala umas coisas muito bacanas, muito bonitas, né? Vamos lá.